Batutada da Esquerda Brasil, país de carvalho, de futebol, país do sândalo e de carvalho Nesse momento, os alunos da ginástica artística protagiam a todos o ritmo e a cultura do nosso Brasil Batutada da Esquerda Batutada da Esquerda Batutada da Esquerda Vamos lá. 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 a todos os presentes, lembrando seus pais e desejamos para seus filhos, que os alunos do caratê e do balé encontram-se no prédio da educação infantil, que os alunos da ginástica artística e de caravidância encontram-se no espaço continuo. Desejamos a todos um dia e um excelente final de semana.